Deus manda eu te dizer, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e teu ministério. Não te esqueça, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, é muito importante, seu comentário e principalmente seu pedido de oração. Então, também nos ajude rodando a nossa playlist e nos ajude também rodando, ajudando ali o canal do Presbítero Aldo. Vou estar deixando o link do Servo de Deus. Os irmãos que sentirem de Deus, se inscrevam no canal dele. Ele é uma benção, o Servo de Deus. E vai ser benção de Deus ajudar o irmão também para que ele possa, aleluia, poder futuramente fazer lives ao vivo e estar ajudando o Servo do Senhor. Não se esqueça, vou deixar aqui o link dele embaixo, nas notificações. Se inscreve nesse canal e dá uma ajuda para o nosso irmão e vai ser uma benção de Deus. Meus irmãos, estamos... Uma passagem profética revelada que Deus compartilhou no nosso coração nesse dia de hoje. E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Salmos, número 119. Salmos não tem capítulos e nem versículos. Então, falamos Salmos 119, que diz assim... Meus irmãos, estamos aqui diante desse lindo Salmos a qual engrandece a excelência divina, a excelência de Deus, a grandeza de Deus, a pureza de Deus. E eu já quero profetizar sobre a tua vida, você que anda irrepreensível no caminho do Senhor, Deus, aleluia, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai honrar a tua casa. Deus, Ele vai honrar o teu projeto. O propósito que Deus fez na tua vida, Ele vai cumprir. Por quê? Porque você está sendo irrepreensível no seu caminho. O que é ser irrepreensível no seu caminho? É aquele que não se desvia para a direita e nem para a esquerda. É aquela pessoa, aleluia, que tem uma única palavra. É uma pessoa de caráter, uma pessoa de personalidade. É uma pessoa irrepreensível que anda no seu caminho. Anda um segundo a lei do Senhor. Coisa linda é quando um homem, uma mulher de Deus decidem seguir no caminho de Deus. O caminho da obediência. O caminho da santidade. O caminho, aleluia, da porta estreita. É o caminho apertado. Muitos têm andado fora desse caminho. Muitos estão andando num caminho torto. Num caminho, aleluia, escuro. Mas a Bíblia Sagrada diz que há caminhos que para o homem parece direito. Mas o fim parecem caminhos de morte. Mas o caminho do Senhor, aleluia, é um caminho correto. É um caminho, aleluia, bom. É um caminho compassivo. É um caminho de vitória. É um caminho estreito. É um caminho de cruz. É um caminho que você trilha sabendo que a vitória chegará. É um caminho que você trilha sabendo que a vitória, aleluia, ela vai chegar sobre a tua vida. Vai chegar sobre a tua casa. Muitos estão enfrentando aí a pandemia do coronavírus. Mas você está na sua casa com saúde. Você, aleluia, consegue respirar esse ar puro. Tem muitas pessoas dentro do hospital. Aleluia, qual? Aleluia, muitos comentários dizem que os enfermeiros, médicos, têm que escolher quem vive e quem morre. Mas você está na sua casa. Você tem saúde. Você tem alimento. Você tem uma família. Você tem pai. Você tem mãe. Deus, aleluia, te perseverou assim. Deus te colocou nesse caminho. Deus te colocou assim para você entender que aquele, aleluia, que é irrepreensível, que anda no caminho do Senhor, haverá recompensa, haverá, aleluia, vitória, a porta estará sempre aberta. O Senhor estará abençoando a tua casa, abençoando o teu ministério, abençoando a tua vida. E nós profetizamos aqui, nesse início de noite, que bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Andar na lei do Senhor não é andar como o mundo, esse mundo. Muitas pessoas, aleluia, brincam, aleluia, com Deus, brincam com Jesus. Acham, aleluia, que andar, aleluia, no caminho do Senhor é andar de qualquer maneira, é andar de qualquer jeito. Não. Andar, aleluia, irrepreensível no caminho do Senhor é um caminho de renúncia. É um caminho, aleluia, que eu não trilho o meu caminho, não. É o trilho, o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é lindo. O caminho do Senhor é maravilhoso. Eu oro aqui, neste momento, agora, por você, que está afastado desse caminho. Você que está, aleluia, afastado dos caminhos do Senhor. Você que precisa, aleluia, retornar para Jesus. Eu quero orar por você agora e creio que Deus vai te abençoar a tua casa, a tua vida, tua família e teu ministério. Pai Celestial, eu oro agora por paz e pessoas, Senhor. Obreiros, obreiros, pessoas, vizinho da direita, vizinho da esquerda, vizinho da frente, pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem Jesus. Pessoas que, neste momento, quem sabe estão me ouvindo. É só um maluco orando, é só um maluco falando da palavra. Não, estamos aqui, neste momento, meu Deus, como profeta dessa nação brasileira. E profetizamos bênçãos espirituais. Profetizamos saúde. Profetizamos vitória. Profetizamos que o Senhor vai abrir porta. O Senhor vai repreender o Covid-19. O Senhor vai operar, meu Deus, coisas grandes. Porque a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá. E eu oro, meu Deus, com autoridade. Eu oro com ousadia. Crendo, meu Deus, na vitória. Crendo que cada pessoa que ouvir e ver, meu Deus, esse vídeo vai ser impactada. Vai ser tomada pelo teu poder. Vai ser tomada pelo poder da tua palavra. A palavra que foi pregada, ela não volta vazia. Mas ela faz aquilo que lhe apraza. E que o Senhor, o teu nome, Senhor Jesus, possa ser exaltado e glorificado para a honra e glória de Deus, Pai. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. E receba para a tua vida esta palavra profética, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.